Aqui na capital, bandidos furtaram 26 pneus de caminhão de uma distribuidora na região do Distrito Municipal de Cuiabá. Mas não é possível. Olha aqui os pneus novinhos, novinhos, né? É, a polícia conseguiu recuperar parte dos produtos e também prendeu uma dupla suspeita de envolvimento no crime. Tá aí a dupla. Detalhes com a nossa pequena notável, ela que é minha parceira de tribuna na Vila Real FM, traz pra cá, Nayana Bricka. Aproximadamente 70 mil reais. Esse foi o prejuízo causado em uma transportadora que fica na região do Distrito Industrial, aqui em Cuiabá. Foram furtados do local 26 pneus de caminhão, iguais a esses que estão aqui na carroceria deste veículo. O espaço foi invadido por bandidos durante essa madrugada. Eles conseguiram levar 26 pneus. A polícia militar, em rondas pela região, conseguiu então recuperar seis pneus e prender dois rapazes. A gente vai conversar com um colaborador da empresa que, até por questão de segurança, prefere não se identificar. Ele vai contar como é que descobriram. Vocês chegaram pra trabalhar e ali perceberam que não tinham alguns pneus. Exato. A gente chegou pela manhã, o cadeado quebrado e já o vestígio ali de manejo de pneus na região onde a gente guarda eles mesmo, loca eles, correto? Foi feito sonda na região pra ver se tinham levado mais alguma coisa e eles adentraram apenas pra levar o pneu. Nada mais da empresa foi levado. Eles gastaram ali das 8h50 da noite até as 2h da manhã pra fazer todo o manejo desses pneus. Essa é a primeira vez que a loja é alvo de bandidos? Que a transportadora é alvo de bandidos? Negativo. Começo do ano, mês de janeiro, nós tivemos um prejuízo aí que acarreta mais de 250 mil reais e do qual também já foram identificadas as pessoas e o procedimento correto é sendo adotado ali pela justiça, né? Certo. Então, o colaborador da empresa falando sobre essa ação dos bandidos, foram 26 pneus furtados, a polícia conseguiu recuperar até o momento 6 e as investigações continuam pra saber se existem mais pessoas envolvidas. Ainda segundo informações da polícia militar, o rapaz de azul já tem passagem pelo crime de receptação. Os dois ficam agora à disposição da justiça e o caso segue sendo investigado pela polícia civil. As imagens são do Evaldo Santos, apoio de Francisco Borges, Nayana Bricá para o Cadeia Neles.